Parece não ser desse mundo, porque você sabe de tudo Não sei se é ser humano, se é um anjo, exagero é falar de você Passo meu tempo te admirando, só queria saber Se é ser humano, se é um anjo, diz aí quero ouvir de você Eu nem sei se te mereço tanto, só queria saber Se é ser humano, se é um anjo, diz aí quero ouvir de você